Eu volto, eu volto pra te citar, vou falar com a mim É só uma perguntinha Essa semana você já gostou? 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 Fala pra mim, fala, vai! Essa semana você já gostou? Essa semana você já gostou? Essa semana você já gostou? Ela me mamou, gostosinho, foi dentro do cu Profissional, nem o dente ela usou Em seguida, sentou com o popô Em seguida, ela me mamou Gostosinho, foi dentro do cu Profissional, nem o dente ela usou Em seguida, sentou com o popô Em seguida, sentou com o popô Quando ela vista o PH, fica toda sem querer Quando ela vista o PH, fica toda sem querer Jogam, jogam na checa, deixa o bumbum batendo Abra as pernas, abra as pernas, abra as pernas e deixar Tem gente, tem gente de todo canto, e só tem mulher bonita A cabeça é de mais passar, as mulheres de casa Tem gente, tem gente de todo canto, da mulher com o bundão Ah, boleto de capos, tem rei a boleto do zinho Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota O C都 não seweu, D.J.P.H. Desnavidando geral deixando várias de barriga na pirtza No jeitão, vários D.J.P.H. Bota as piranhas pra suspurar Bota com, couro 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 com couro com